Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um react aqui do nosso canal. Quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, detentor do direito do vídeo. E vamos para mais uma semana, né? Terça-feira, o Taxad passando vergonha mais uma vez, o Barbudinho mais uma vez mentindo para os seus jumentinhos, né? De estimação, que mesmo ele mentindo, eles acreditam na falácia. Falam que todo mundo está falando fake news, que a única voz da verdade é a voz do Barbudinho e é só essa voz que eles querem ouvir. Ai gente, eu estou rindo, mas a gente também está no mesmo barco, né? E infelizmente, o Barbudinho precisa rodar logo aí para que o Brasil volte ao normal. Essa é a verdade, né? Essa é a dura realidade que a gente precisa. Dura não, né? Boa. Há um ano e sete meses no poder, o PT deixou de cumprir mais uma promessa. A nova tributação para carnes, incluída no projeto de lei complementar que regulamenta a unificação dos impostos da reforma tributária, deve fazer os preços do produto subirem. É o que afirma a Associação Brasileira de Frigoríficos. Em nota, a Abra Frigo destacou que a carne é um alimento essencial. Portanto, recebe tratamento tributário diferenciado na maioria dos estados. De acordo com a entidade, a ação garante acessibilidade, especialmente para as classes de baixa renda. Na campanha eleitoral de 2022, o então candidato ao governo de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu a um comerciante zerar o imposto da carne. Parceiro, eu vou te dar uma boa notícia. Olha lá, olha lá. Em 2023 eu vou zerar o ICMS da carne. Aí sim. Tá muito duro trabalhar com a coisa. Quem tem dinheiro para comprar carne? Tá duro. Se eu zerar, você vai poder baixar de 10% a 11%. Aí ajuda a nós. Ajuda? Ajuda. Se der ajuda. Vai baixar, vai baixar e vai. Se você vender, você vai ser tão barato, vende mais? Vende mais, muito mais. Muito mais? Contrata até mais gente para trabalhar. E não foi a primeira vez que a promessa foi feita. Do alto do palanque, o petista reafirmou o compromisso. Nós tomamos a decisão de zerar o ICMS da cesta básica. A gente acha que a melhor coisa que nós podemos fazer é que se o seu produto é essencial, não tem que ter imposto sobre ele. E eu vou ousar um pouquinho mais aqui e mandei incluir na cesta a carne. Porque muita gente não está comprando carne. E carne é proteína. E se você não tem proteína e carboidrato, você não se sustenta. Você precisa das duas coisas. E muita gente hoje está em estado de insuficiência alimentar por falta de ingredientes importantes para a vida. Isso não é luxo. Então quando o Lula fala que tem que garantir a picanha e a cerveja, ele está dando um sinal de que ele quer ver o povo bem alimentado. E nós, do Estado de São Paulo, vamos colaborar com o Lula. Se o Lula falou que o povo vai comer picanha, o Estado de São Paulo vai tirar o ICMS da picanha. Vai baixar o ICMS da carne, sabe para quanto? Para zero. Porque se a carne está cara, o que tem que fazer o governador? Baixe um posto para ficar um pouco mais barato. Porque se baixar 10, 12, 15% a carne, já de repente você sai do rosto para a carne de segunda. Quem está na carne de segunda vai para a carne de primeira. E quem sabe vocês me convidam para um churrasquinho aqui. Churrasquinho está difícil, né? Adalberto Pioto, muito boa noite. Seja bem-vindo. Reunimos aqui alguns vídeos do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. À época, então, era candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então esses vídeos circularam aí, ocorreram durante a campanha eleitoral em 2022. E agora, voltando aqui à fita, chegando a 2024, que estamos, então, discutindo a reforma tributária, o relatório da regulamentação dessa reforma, que foi entregue na quinta-feira passada, até conversamos aqui, acabou deixando as carnes, bovinas, frangos e peixes fora da cesta básica nacional. Ou seja, pelo menos a princípio, esses produtos não terão isenção de imposto, pelo menos por enquanto. Pioto, boa noite. Boa noite, Paula. Eu vou nessa parte da reforma tributária daqui a pouquinho. Bom, Augusto, boa noite. Boa noite, Ana Paula, Silvio, meu querido, a todos vocês que nos acompanham. Bom, vou começar por uma idiosincrasia aí, uma contradição do Haddad. Ele foi quem mais gritou agora no começo do governo Lula, no ano passado, já ministro da Fazenda, porque perdeu a eleição aqui para o governo de São Paulo. Os paulistas entenderam que isso era uma bravata, mas enfim, foi ele que mais reclamou da isenção de ICMS, na verdade, da redução do ICMS durante uma crise internacional do preço do petróleo, em que o governo brasileiro saiu na frente do mundo, você tinha escassez de produto no mercado internacional, a guerra da Ucrânia que fez disparar o preço do petróleo no mercado internacional. O governo brasileiro conseguiu encontrar uma solução interna, zerou os impostos federais, negociou com os estados e aprovou no Congresso Nacional uma redução do ICMS. Naquele ano, mesmo com a redução do ICMS, mesmo com zerar os impostos federais, os estados e o governo federal conseguiram arrecadar mais porque a economia foi retomada. Ou seja, a lógica de quanto menos imposto, mais atividade econômica. E como atividade econômica e imposto é uma alíquota, você recebe mais, foi comprovado ali. O Brasil saiu da crise antes do mundo inteiro, apesar de não ter sido exatamente o causador porque era só vítima, como obviamente a maior parte do mundo, de uma guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia no território ucraniano. Aí vem o Haddad lá em 2022, já vou isentar a carne do ICMS. Qual Haddad que acredita em da isenção do ICMS? Porque aquela do combustível deu certo. Era no mesmo ano, 2022. Ele era candidato. Agora, como ministro, reclamou disso até umas horas. Enfim, ele vai ter que negociar com os estados porque ele deu corda para os governadores que em qualquer momento vão querer sempre ter mais receita. Mas vamos lá. Voltando só à questão aí do ICMS cobrado sobre a carne. O problema é que não está fechando a conta da reforma tributária. Este é o ponto. Os congressistas não querem conceder um pouco mais, ou seja, zerar o imposto da carne, porque se você zerar o imposto da carne, você vai aumentar. Não tem mágica, tá? Não tem almoço grátis. Se eu tiro o imposto de um lugar, eu vou aumentar o que? Na alíquota básica inicial, que hoje já está em 26,5. É uma das mais altas do mundo. E nós temos ainda, inclusive, o tal do imposto seletivo. Ele falou assim, o Lula prometeu que picanha e cerveja. Cerveja é a bebida alcoólica que está no imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado. Vai incluir todas as bebidas alcoólicas, inclusive vinho produzido aqui no Brasil, que já tem uma concorrência desleal com os parceiros do Mercosul, que dão incentivo para essa indústria e também os europeus, embora tenha uma alíquota dos produtos que vêm da Europa. Ou seja, esse pessoal vai cobrar isonomia de tratamento e muito provavelmente vão conseguir isso na justiça lá na frente. Em que pese o fato de ser uma reforma tributária. Nesse caso especificamente, o que nós temos do Haddad é o que ele fala não se escreve e, bom, também não adianta porque está gravado. Mas no que acredita exatamente o ministro Haddad? E o que ele defende depende do que o Lula disser. Mas agora nem isso. Porque o Congresso tem a tarefa de fazer a reforma tributária, que o governo não conseguiu avançar de verdade, e tem que fechar a conta. Se conseguir, não é uma questão de ser bom ou ruim neste caso. O problema é que se colocou tanta coisa isenta ali na reforma tributária, que vai sobrar para alguns setores pagar mais imposto. Ou seja, não está cabendo nem neste caso, o que seria até razoável, porque o Brasil é um grande produtor de carga, e isso movimenta a economia brasileira, faz parte, sim, da dieta do brasileiro, um imposto menor ou uma redução significativa do imposto ali, da carga, ou até isenção completa, para fazer parte da cesta básica. Ou seja, você tem um governo que gasta demais, a gente fala disso com muita frequência aqui, mas não tem como fugir do fato. Gasta-se demais, aumenta muito o custo do Estado, a reforma tributária está sendo feita nesse momento, sem saber quanto custa o governo brasileiro, sem saber quanto custa o Estado. Aí você tem uma alíquota que cada vez sobe mais. Chegou num ponto que não dá para cortar mais, não dá para, digamos, colocar nem a carne nessa cesta básica dentro da reforma agrária. Ou seja, o que fala-se em campanha é uma bobagem, porque a realidade chega. Saiu do palanque, tem que governar, e governar é difícil. O PT ainda não aprendeu. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, eu fico imaginando como é que está a vida agora, em 2024, daquele comerciante que ouviu a promessa de campanha do então candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad, que prometeu, olho no olho ali, falando que ia zerar o ICMS da carne. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Essa gente não para em pé, não tem jeito. Quando eles entram, quando o discurso encontra a realidade, não aguenta, não se sustenta. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, Mestre Augusto. Muito boa noite. A nossa querida audiência. Paula, é engraçado porque esse é o governo que fala vamos taxar as grandes fortunas, precisamos taxar os bilionários. E aí, quando você abre as páginas dos jornais, é ajuda para a JIF, é ajuda para a JBS, é ajuda para, agora, a Odebrecht com o novo nome. Eles não param em pé, Paula. E é exatamente isso que o Piotr trouxe. Não tem almoço grátis. Essa história de, olha, a saúde no Brasil, nós temos o SUS, que é de graça. O SUS não é de graça, nós pagamos o SUS. E se vai zerar o ICMS da carne, a conta não fecha para cobrir toda a gastança do governo. Vai zerar aqui, é cobertor curto. Algum outro lado vai ter que pagar esse governo de quase 40 ministérios, né? E que não para de gastar. Então, eles precisam arrumar de onde tirar o dinheiro. E é um governo que tem o discurso, como nós mostramos, completamente populista. Tem aqueles que ficam ali batendo palma. Oh, muito bom, muito bom. Mas que, na verdade, a gênesis desse governo é um governo elitista. Eles estão preocupados com o JIF, o JBS, os amigos do rei. O que nós precisamos, quem sabe, numa futura discussão intelectualmente honesta para as nossas escolas, para o conteúdo das nossas escolas, que, infelizmente, ele vem lá de cima, né? Lá do Ministério da Educação, como uma pirâmide invertida no Brasil. Os estados não têm autonomia nenhuma para isso. Mas quem sabe se, em algum momento, a gente possa discutir a educação sobre economia nas escolas. aulas sobre economia nas escolas. Mas é claro que isso não interessa, porque um povo educado, educado que eu digo entendedor dos assuntos, né? Nos quatro anos da administração do presidente Bolsonaro, quantos de nós, nos nossos debates aí, no barzinho, na mesa, nós começamos a falar da curva de Laffer, né? Que o presidente Bolsonaro tanto disse, que o Paulo Guedes passou para o presidente Bolsonaro, e ele, de uma maneira muito orgânica, jogou no debate público. A curva de Laffer. Ou seja, quanto mais você taxar, menos você. Arrecada. Então, quem sabe, no futuro, quando nós tivermos educação sobre economia nas escolas, esses aplausos que a gente escuta, vamos zerar o ICMS, vamos zerar isso, como se simplesmente eles iriam cortar o imposto e acabou. Aquele dinheiro evaporou e não vai ter que ser puxado de outro lado. Mas, claro, Paula, que não interessa um povo com liberdade de expressão e conhecimento. Isso é muito, muito ruim para as víboras do poder. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vinda. E a gente viu aqueles vídeos, declarações de Fernando Haddad prometendo carne na mesa dos brasileiros, mas o pessoal está esperando, não chega picanha, não chega nada, né? Augusto, está vazio. A gente não perdoa, né, Paula? Boa noite. Boa noite, Silvio, meu irmão, meu amigo Pioto, Ana, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Eu adoro essas viagens ao passado recente pela internet. É uma coisa ótima. Eu fiquei lembrando que nos debates com o Tarcísio, além de prometer isso aí, a campanha de 2022, o Tarcísio está sendo avaliado também com números estrondosos, também porque livrou o São Paulo de mais uma, não de uma candidatura, mas de mais uma ameaça lançada pelo PT. O PT não lança candidaturas em São Paulo, é uma ameaça atrás da outra. É a Marta Suplicy, é o Zé Dirceu, Zé Genuíno, já lançou um monte, mercadante, e agora veio com o Haddad. que continua mentindo e mostrando um desconhecimento da economia, de como funcionam as coisas, alarmante, né? A última dele foi essa entrevista em que ele fala que foi um trabalho de 90 dias, muito criterioso, para economizar 15 bilhões. É isso que ele conseguiu? 15, 19, uma coisa dessas. Era só não oferecer. Pela primeira vez na história, o credor, que é o governo, disse que o devedor podia pagar só metade, os empreiteiros ladrões, da dívida, e ainda oferece boas condições para o pagamento. Já viu isso, Pedro? Não é normalmente o devedor que pede assim, ó, só posso pagar metade. Dívida confessa. É, aí a Odebrecht sempre será, não adianta mudar para Novo Norte, é Odebrecht, que é sinônimo de ladruagem. Não queria, ficou brava, achou que as condições não eram boas. Não queria devolver tão facilmente assim o dinheiro que roubou. Pois bem, eles ficam 90 dias circulando entre 39 ministérios para economizar 15, e ele fala, olha, matemos os números, então, esse cara aí, tem prova de matemática no Enem, essas coisas, não passaria, não seria aprovado. O Haddad acusava o Tarcísio de trazer para São Paulo, o plano era trazer para São Paulo o maior escândalo da história da República, que era o orçamento secreto. Agora ele chama orçamento secreto que o Lula manteve de emendas no relator, que é o nome oficial, poderia ser chamado assim, a imprensa imediatamente, a imprensa velha encampa. Isso aí. Agora, essa é a história da carne. Carne. Esse cara come carne todo dia. Todo dia. E carne nobre, como exige o... Qual foi a exigência, foi feita pelo tribunal. Nós comentamos isso, carne de primeira. É isso. Os juízes, todos comem carne, eles não entendem esse tipo de promessa. O cara vai para conversar com brasileiros que não comem carne nenhuma. Um promete picanha, outro diz que vai voltar para o churrasco e tal. Eu queria ver se ele volta a esse mesmo lugar que é mostrado no vídeo de ver e tenta explicar para a turma lá o que foi feito no churrasco. Vai ter, senhor? É, pessoal, a picanha, a cervejinha que foi prometida vai ficar para a próxima, né? Não vai ser dessa vez que comeremos a tal da picanha do Barbudinho. na verdade, eu já não estava crendo que comeríamos essa picanha porque no nosso país vizinho ali na Argentina o outro prometeu a mesma coisa, né? Foi prometido isso. E o que aconteceu? O povo começou até a construir churrasqueira esperando que iria comer picanha porque mudou o governo. gente é mudar o governo vamos lá dificilmente vai fazer a pessoa comer picanha, né? Vamos por aí já entendeu? Dificilmente a pessoa vai pular de um de um estágio de vida para outro as pessoas acreditam muito em contos de fada em joguinhos tem uns coisinhas que você vai baixar aqui no celular e fica aparecendo aquela propagandinha lá eu não sei como o aplicativo ou o google sei lá permite esse tipo de anunciante, né? Ah, baixa esse aplicativo aqui e ganhe não sei quantos mil ah questão de brincadeira e o povo acredita nessas coisas infelizmente o povo acredita nessas palhaçadas aí cai nessas mentiras porque é algo que o brasileiro gosta gente não é só o brasileiro eu acho que o o ser humano gosta de ouvir aquela palavra boa que vai dar tudo certo e é só você esperar que as coisas vão acontecer em nome de Jesus eu sou cristão tá gente não é assim não é assim não adianta você falar lá lá cabum né que vai não vai acontecer assim obviamente que um governo ele tem o poder de piorar ou melhorar as coisas o Dinho piorou o outro melhorou tem esse poder mas se a pessoa esperar é que um cara vai entrar e vai dar picanha pra ela sempre vai cair nesse conto de fada que não existe não existe a cinderela gente não existe a branca de neve né o povo não existe isso gente quando o povo brasileiro vai aprender que não existe a entrada de um cara vai mudar a vida dele vai mudar a situação em que ele vive não é assim não vai mudar pode melhorar ou pode piorar que piorou né piorou bastante mas mudar o patamar pô se eu não comi não comi o picanha durante o ano todo vamos supor aí porque entrou um cara ele vai comer picanha não vai cara não é assim se você não mexer não levantar a bunda não se sacrificar pra correr atrás de alguma coisa que seja que é difícil né eu sei que é difícil você o povo fala você tem que sair da zona de conforto que conforto mano que conforto você tá numa zona que você não queria tá nela né mas zona de conforto tá quem tem aí de um milhão pra cima na conta essa aí tá na zona de conforto né que tem uma milha aí na na conta e rendendo e né cdb essas paradas aí e já tem ali seus oito nove mil garantido por mês né fora o que ele vai ter de bens aí por fora esse aí tá na zona de conforto então às vezes a gente tem que sair daquela zona ali que você não tá legal levanta vai estudar alguma coisa tenta fazer alguma coisa hoje em dia tem muitas maneiras né da da gente conseguir ganhar um dinheiro com a internet várias ideias né não falta ideia se a gente procurar a internet não vai faltar ideia mas precisa de sair da cadeira né precisa levantar a bunda precisa se sacrificar precisa sair daquela zona ali horrível que não é uma zona de conforto né precisa sair da zona ruim e tentar buscar algo e só vem com sacrifício né sem sacrifício sem dor já dizia ali eu esqueci o nome sem dor sem glória não tem como conquistar nada sem se sacrificar sem dor só que aí o povo quer ouvir a voz bonita do barbudinho dizendo que eu tô cansado de ver o pobre comendo tá cansado porque que não faz nada pra melhorar tá cansado as pessoas são tão inúno é difícil entender a mente do ser humano é muito difícil o cara tá cansado de ver o pobre o pobre não pode pagar 40 real no pacote de arroz e o vai taxar a picanha você tá entendendo taxar a cervejinha taxar a blusinha mas o povo não aguento eu não aguento ver o pobre pagar mais de 30 real no pacote de arroz não aguento ver o povo não ter refeição por dia não aguenta e tá taxando eles não entendem que o cara vive de discurso eles ainda acreditam no cara conversa com um que vocês vão ver eles acreditam no cara porque ele tem narrativa que a vida vai melhorar narrativa não melhora a vida não existe varinha mágica né as pessoas precisam pôr a mão na massa precisam sair dessa zona de desconforto que elas estão que nós estamos na verdade né e tentar mudar esse país isso Vamos lá.